Olá, olá amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal ADS Orgânicos. Quem viu o salão, como sempre, é de Assis Santos e hoje o vídeo é top! Pessoal, fala a verdade, vocês que não conseguiram ainda fazer a germinação da cebola de cabeça, eu vou ensinar para vocês agora uma técnica que vai resolver o problema de germinação de cebola de cabeça de uma vez por todas. Veja só como vai ficar a germinação da cebola de cabeça que vocês também vão fazer. Olha só, que maravilha! Muitas raízes prontas já para ir para o substrato. Vou mostrar para vocês como fazer essa técnica agora, tá ok, pessoal? Então, antes do vídeo, clica no gostei, manda esse vídeo aqui para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e venha fazer parte desta comunidade, porque sozinho não somos ninguém. Pessoal, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Então, vamos lá, pessoal! Vamos fazer aqui nosso processo aqui para fazer nossa germinação da cebola de cabeça. Pessoal, é muito importante entender que essa germinação ocorre mais rápido devido à água, tá ok? Para fazer a germinação da cebola de cabeça, a gente vai precisar da cebola de cabeça, é lógico. Vamos precisar de um depósitozinho onde a gente vai colocar uma água para fazer a germinação, certo? Nesse caso aqui, eu peguei esse pequeno depósito aqui que era de margarina e fiz dois furos aqui em cima. A gente vai colocar água dentro e colocar a cebola em cima, tá ok? E já para fazer o transplante, depois da germinação, a gente vai utilizar o substrato aqui dentro de um saquinho, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer o processo. A primeira coisa a ser feita é partir, certo? A cebola de cabeça no meio, tá ok? Porque a germinação, ela vai dar apenas nessa parte de baixo. Vamos lá fazer esse corte. Parta bem no meio, tá ok, pessoal? Porque se partir muito embaixo, certo? Vai cortar a parte de germinação, tá ok? Vamos lá fazer esse corte. Bem no meio. Olha só. Vai pegar a cebola de cabeça e partir bem no meio. A germinação vai surgir aqui, ó. Bem nesse meio. Vou cortar a outra e fazer duas germinações, tá ok? Veja só. Pronto. Aqui a gente vai fazer duas germinações de cebola de cabeça, certo? Essa cebola de cabeça que é muito importante para a nossa saúde, tá ok, pessoal? Ela combate gripes e resfriado. A cebola de cabeça, ela também, ela protege o coração, né? Tem ações que protegem o coração. Auxilia também no emagrecimento. Então, tem vários nutrientes, várias formas de ser utilizada. E realmente é muito boa. Sem contar, né, que a gente também utiliza na própria comida, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso processo. Aqui, eu já tinha cortado aqui em cima, certo? Eu fiz dois buraquinhos, certo? Tá aqui, ó. Então, agora a gente vai encher isso aqui de água. E vai colocar a cebola dentro para que ocorra a germinação mais rápido. Vamos colocar a água dentro. Olha só, tem que deixar bem cheio, tá ok, pessoal? Bem cheio. Pronto. Agora, nesse caso, a água deve ser encostada nesse fundinho aqui, ó. Você tem que colocar ela para a água encostar no fundinho da cebola. Olha só. Certo? Tem que ficar encostando. A cebola tem que ficar encostando na água, tá ok? Olha só. Daqui vai surgir as raízes dentro da água. Deixa eu pôr mais um pouco de água para ficar melhor ainda. Pronto, agora está excelente. Pronto. Pronto, pessoal. O primeiro processo é esse, tá ok? Você pega o recipiente, pega as cebolas, corta no meio e põe dentro da água. Veja só que maravilha. Aqui está feito o primeiro processo. Após 15 dias, tá ok? Depois de feito esse primeiro processo, após, em média, 15 dias, essas mudas que a gente acabou de fazer vai estar dessa forma aqui. Olha só que maravilha. Aqui já está pronto de ir para o substrato. Está lindo, olha só. Está maravilhoso, muito bem verdinho. Pronto, aqui já está feito a brotação, tá ok? Daqui, nesse momento, depois de 15 dias, você já pode estar colocando dentro do substrato. Maravilhoso, lindo, muito verde, olha. Maravilhoso. Vamos estar colocando dentro do substrato, que é o último processo aqui de fazer a germinação da cebola de cabeça, ok? Vamos fazer aqui o processo e vamos plantar dentro do substrato. Com cuidado, porque as raízes ainda estão muito frágil, certo, pessoal? Olha só que maravilha. Muitas raízes, muitas raízes. Incrível, né, gente? Vamos lá, vamos fazer o plantio aqui, maravilhoso. Linda, linda, linda a brotação. Pronto, coloca dentro do substrato. E cobre toda essa área onde ficava a cabeça de cebola. Gente, a gente vai poder estar colhendo, certo, essa cebola de cabeça entre seis, entre cinco até oito meses, né? Que é a hora ideal. Mas quando essas folhas estiverem secando, certo? Estiverem secando, estiverem caindo, está na hora ideal de colher a cebola. Por quê? Porque cada lugar, o tempo de colheita é diferente, dependendo do clima, da irrigação, né? Dos nutrientes que foram colocados para ela. Então existe todo um processo diferenciado para essas, para colher esse tipo de legumes, tá ok, pessoal? Mas depois de cinco meses, com certeza, já está pronto para ser consumida. Olha que maravilha. Pronto. Nesse exato momento, agora, é só irrigar, certo? Mantenha irrigado e esperar a hora certa de colher. Lindo demais, maravilhoso. Com certeza dá certo, certo, pessoal? Dá certo. Vocês vão gostar muito. Olha só que lindo. Maravilhoso. Top demais, pessoal. Então, foi muito fácil de fazer a cebola de vocês é crescerem, né? É uma forma muito fácil de fazer elas germinarem e ficarem muito bonitas. Valeu, pessoal? Pessoal, nunca esqueça. Estamos juntos. É um processo show. E, como sempre, orgânicos. É bem melhor. Valeu, pessoal. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.